Mas agora o tema é outro, a gente vai falar com o advogado Ricardo Krunitsky sobre a modernização do SAC, uma mudança na legislação que agora tem a ampliação do atendimento ao cliente durante sete dias da semana. Já tinha uma legislação anterior, teve essa mudança e a gente vai tentar explicar um pouco mais para o ouvinte, mas especificamente para o consumidor, para quem é empresário, também para quem tem que se adequar, para quem passa a valer essas medidas. Bem-vindo aqui ao programa Redação no Ar, Ricardo Krunitsky, ele que é advogado, que tem o seu escritório aqui em Lajar. Tudo bem? Boa tarde. Só vem perto aí do microfone. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes. Vamos lá, vamos tentar dar uma contextualizada para a gente inserir o assunto aí para esse decreto 11.034 de 2022. A mudança, o que vai... Acho que a gente tem que dizer também o que é o SAC, o serviço de atendimento ao cliente, para que as pessoas tenham mais conhecimento do assunto. Sim, Ricardo, Gabriela, ouvintes. Esse decreto foi publicado em 5 de abril de 2022 e foi conferido 180 dias, portanto seis meses, para as empresas se adequarem a essas novas regras. Anteriormente vigia um decreto de 2008 e foi feito um levantamento pelo governo e de janeiro a agosto deste ano de 2022 foram 68.764 reclamações quanto aos serviços de atendimento ao consumidor, chamado de SAC. Isso é Brasil, Rio Grande do Sul? Brasil. Brasil. Isso está no site consumidor.gov. 68 mil reclamações. E no mesmo período, em 2019, foram 32 mil. Portanto, vamos chamar assim uma conta de padeiro, bem simplória, dobrou no período de pandemia as queixas sobre o serviço de atendimento ao consumidor. Diante dessa grande demanda, foi necessário readequar essas normas para tentar melhorar isso para os consumidores, e atendendo também as novas tecnologias que, na pandemia, também foram tomando uma proporção maior. Acesso a telefone, acesso à internet, que isso, como nós vamos ver a seguir, a partir de agora, a partir de outubro, passou a ser multiplataforma, não apenas por telefone. O que isso muda para as empresas e também para o consumidor? Claro que vai ter um suporte maior, mas a empresa precisa investir mais? Quanto tempo ela atendia antes? E se tinha uma regra geral ou cada uma fazia o seu atendimento particular? Assim, Gabriela? Primeiramente, acho que é importante deixar claro que essa norma em específico, ela se destina especificamente para empresas fornecedoras de serviços que são fiscalizados pelo Poder Executivo Federal, quais sejam. Normalmente, são aqueles serviços essenciais à população que são regulados pela... São dez agências reguladoras, a NEL, a ANS, a ANAC, a Anatel e tantas outras que a gente conhece. Então, primordialmente, neste momento, a gente está falando de normas vinculadas a essas empresas. Telecomunicações, energia elétrica, transporte, saúde... Isso, telefonia fixa, imóvel, TV por assinatura, planos de saúde, empresas de transporte aéreo, que também é muito demandada nessas questões, cartão de crédito, eletricidade, bancos financeiros, operadores de cartão de crédito, essencialmente é isso. Mas, assim, é muito importante que as demais empresas que atuam no ramo de e-commerce também fiquem atentos, porque está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, de número 1409, de 2022, de autoria da senadora Rose de Freitas, do PMDB, antigo PMDB, atualmente é MDB. E ela propõe que as empresas varejistas, que vendem produtos diretamente ao consumidor pelo meio de e-commerce, também fiquem obrigados a ter o serviço de atendimento ao consumidor, tal qual essas empresas fiscalizadas pelo governo federal. Daí porque a razão é que nós entendemos que já é interessante as empresas que atuam nesses segmentos de e-commerce já ficarem atentas e irem gradativamente se adequando, porque é uma tendência que seja normatizado. Ampliaria o segmento, então. Não ficaria mais nessas telecomunicações, transporte. Se aprovar essa nova... A empresa que vende roupa, que vende calçado, que vende eletrodoméstico, pode estar, no futuro, estar nessa regra também. Se aprovar do projeto de lei. Independente do tamanho da empresa? Eles, neste primeiro momento, eles estão até focando, e isso que ficou, está sendo alvo de críticas, esse projeto de lei, ele trata de pequena quantidade, vendas do e-commerce em pequena quantidade, e está se aprimorando ainda essa legislação, ela está tramitando, está sendo debatida, mas é uma tendência porque é uma questão da proteção do consumidor em relação a isso tudo. Na verdade, esse decreto, ele regulamenta o próprio Código de Defesa do Consumidor, que já estabelece uma série de regras de direitos ao consumidor. E esse decreto, ele regulamenta especificamente o serviço de atendimento ao consumidor. Nas mudanças que a Gabriela perguntou, estou vendo aqui informações, por exemplo, tem empresas que ainda hoje, desse ramo aí que nós citamos, que ainda somente através do telefone que presta atendimento, e agora tem que passar a ter outras plataformas também. Na verdade, o que a norma, esse decreto, trata? A norma anterior já falava dessa questão de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, agora, nesse novo decreto, foi delimitado que são 8 horas que, obrigatoriamente, deve haver atendimento, na norma se usa a expressão atendimento por humano. Seria a atendente de telemarketing, tem que ser por humano e não por robô ou por algum outro mecanismo. No restante do período, vai ser autorizado o uso de outros mecanismos. WhatsApp, e-mail, mensagens telefônicas, chatbot, que são aqueles chats que tu fala com o robô, na verdade, trazendo a abreviação do inglês para o português. E tem uns que funcionam muito bem. São sensitivos. Que te dão as opções, eu já tenho um que eu uso particularmente e que é muito bom. Mas tem outros que, às vezes, não atendem à demanda. Então, eu acho que fica aí esse impasse que, muitas vezes, as pessoas reclamam. Ah, eu quero falar com pessoas e não com robôs. Mas depende de cada demanda e a forma como isso é oferecido. Não sei se esse formato também tem um padrão ou aí cada empresa faz o seu atendimento. Na verdade, então, está autorizado o chatbot. O desafio do chatbot é porque ele lida com... A gente está falando com um robô, com um algoritmo que vai fazer a leitura da tua demanda e tentar te responder. O grande desafio é que consiga responder especificamente a tua demanda e trazer a solução para ela. A gente, o que está, assim, a grande maioria dos juristas que examinaram essas normas debatem é o desafio destas empresas conseguirem fazer a integração das plataformas. Por exemplo, tu vai fazer uma reclamação por telefone, é permitido que depois tu receba o protocolo e dê continuidade a isso, por exemplo, por WhatsApp, ou então que tu dê continuidade pelo chatbot, por exemplo. E aí tem que ter uma integração entre essas plataformas. Então, esse é o grande desafio dessas empresas neste momento. Que é a questão do multicanal, que a gente chama, né? Algumas das mudanças aí, né? A questão do multicanal, já foi falado. Aquilo que irrita muitas vezes quando tu liga para a pessoa e tu fala com uma pessoa, tu explica tudo e daí chega e cai por algum motivo, eles te passam para outra pessoa e tu tem que dizer tudo de novo, inclusive teus dados muitas vezes. Eu já tive experiência aí com três ou quatro pessoas diferentes que eu tive que falar. Isso também, agora não é mais para acontecer. Não, não. Quando passar para outro atendente, ele é obrigado, quando eles te transferirem, tu já fez a explicação e te transfere para um segundo atendente ou um terceiro atendente, ele tem que ter o histórico de tudo que tu já explicou. Não pode mais exigir que tu faça uma nova explicação. E se não acontecer isso? Aí, existem diversas... Primeiro, vai incidir em infração, porque ele está descumprindo a lei. Em descumprindo a lei, o decreto prevê a incidência do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e ali tem um rol de penalidades. Então, tudo isso que a gente vai trazer aqui como novidade e regras que devem ser cumpridas, em caso de descumprimento, essas empresas podem ter a suspensão do fornecimento do serviço, a suspensão temporária da atividade, a revogação da permissão de uso, cassação de licença, interdição total ou parcial, intervenção administrativa e até a imposição de uma contra-propaganda em veículos de larga veiculação. E quem é que fiscaliza isso? Quem fiscaliza é o... Tanto as agências reguladoras de cada uma dessas empresas, como a secretaria... A secretaria de... Já vou te confirmar... A secretaria do governo, que é isso, inclusive, é uma das novidades, a Senacom, que é do Ministério da Justiça e Segurança de Justiça. É uma secretaria específica para tratar dessas fiscalizações. Fiscalização, a gente sabe que sempre é muito complicado, né? A gente sabe que existem muitas leis e não estamos falando especificamente dessa aqui agora, do atendimento ao consumidor, de respeitar os direitos, mas de tantas outras aí que muitas vezes... Trânsito, né? Muitas vezes tem as regras ali, tem placa, tudo, mas não consegue se fiscalizar. Então, sempre é um problema. Mas o prazo, mesmo que tenha que ter o atendimento 24 horas, 7 dias por semana, não significa que a pessoa mandou, vai vir a resposta na hora seguinte. Não é assim também, né? Tem um prazo que é de uma semana, é isso? O prazo, no decreto anterior, era de 5 dias e agora aumentou para 7 dias. Justamente em razão desse grande volume de demandas que ocorreu durante a pandemia. Então, isso foi algo que as empresas conseguiram negociar para aumentar um pouco o prazo. Isso não veio tão em prol do consumidor. É contraditório, né? Porque se aumenta o período que vai ficar disponível para receber a reclamação. Mas aí aumenta o prazo também. Não deveria ser com maior atendimento? Eu teria que resolver antes? Não, não. O prazo que eu me referi é o prazo que eles têm para dar resposta à tua demanda. Pois é. De 7 dias... Era 5 e foi para 7. Foi para 7 diante dessa dobra de reclamações que vem tendo. Nós estávamos falando da fiscalização. É um problema, muitas vezes existem normas, né? Vamos falar de decretos, leis, que nascem mortos por ausência de fiscalização. Esse caso específico, Ricardo, Gabriela, eu diria que não seria nem necessário haver essas normas. Isso aí deveria ser fiscalizado pelo próprio mercado. O grande problema é que nós estamos tratando de serviços que antigamente eram estatizados, foram privatizados e ainda a gente... E houve uma melhora, basta ver a telefonia, houve uma melhora com privatização e são regulamentados. O que ocorre é que não existe uma grande concorrência. São mercados dominados pelos monopólios, tanto na telefonia, bancos, energia elétrica. Então, não existe uma concorrência muito grande estabelecida. Porque nos mercados em que há uma concorrência, o próprio consumidor, insatisfeito com o não-atendimento, vai para outro e o mercado vai regulando essa situação. Talvez telecomunicação, né? É o que tem a maior... Bancos também, acho que tem. A gente vai para a energia elétrica, muitas vezes tu tem aquela ali e é isso aí que tem. Tu não pode nem... Aqui na região a gente tem muitas vezes reclamações, né? Não, tu não pode trocar. É aquela energia elétrica que tu vai ter que consumir. Transporte também, muitas vezes, é o transporte aquele que o município está sendo... Está oferecendo, foi feita uma licitação, enfim, transporte público, ônibus, por exemplo. Agora, plano de saúde, acho que também tem alguma concorrência. O problema é quando fica mais restrito, né? Por isso que a energia elétrica talvez é uma das principais demandas que temos aqui no nosso vale, que a gente percebe. Daí porque existem essas agências que regulam esses mercados, né? E é importante dizer também que esse decreto estabelece, assim, vamos dizer, requisitos mínimos a serem cumpridos por essas empresas, mas as próprias agências reguladoras podem ir afinando isso aí. Exemplo disso, acho que foi essa semana, ou semana passada, que a agência, a Anatel, se eu não me engano, estava cobrando as empresas de telefonia que ligavam e a duração da ligação era de poucos minutos. É aquela ligação que o cara recebe e cai. Para mim acontece bastante isso. Toda hora. E agora vão ser suspensas as empresas que estão aferindo isso aí, junto com essa secretaria do governo. Não tem uma lei até que agora teria que vir o número 3 na frente, quando é telemática? Eu continuo recebendo, não vejo 3 também. Algumas vêm com o número 3, mas essas que desligam, assim, eu atendi essa semana umas 5, eu acho. Porque tu vê o número, tem o DDD 5.1, acho que é uma ligação importante, quando tu atende, cai a ligação. Exatamente. É um grande problema que a gente enfrenta e é nessa seara que o governo está tentando, por meio desse decreto, aprimorar um pouco essa situação. Mas as agências reguladoras exercem um papel muito importante nesse sentido também, porque elas podem, elas têm essa autonomia para tornar mais efetivas essas normas. A gente pode, assim, eu acho que é importante também destacar, caiu a ligação, aquela situação, às vezes a gente fica horas na ligação fazendo toda a explicação e, de repente, parece que a gente tem essa sensação que é derrubada a ligação. Agora esse novo decreto estabelece que o fornecedor de serviço, então esses fornecedores têm que entrar em contato com o consumidor para dar sequência à chamada. E com o mesmo atendente, de preferência, né? A norma não faz essa especificação, mas eles têm que fazer esse contato. Então, aquela exigência de fornecimento antecipado de dados, tu quer ligar para fazer, olha, só quero comunicar que estão cobrando uma, acrescentar na minha conta de telefone ali um serviço que eu não contratei ou algo do tipo, e antes eles te pedem o nome do pai, da mãe, do avô, CPF, RG, isso também não pode mais exigir esse fornecimento antecipado de dados antes de tu estabelecer a tua demanda. Isso também a norma tomou esse cuidado para estabelecer. No menu inicial, logo que a gente faz o contato com o serviço de atendimento ao consumidor, obrigatoriamente tem que ter, nas primeiras opções, reclamação e cancelamento. Isso também está sendo estabelecido que é para impedir, às vezes, quando tu quer cancelar um serviço, eles ficarem retardando, retardando a te impedir o cancelamento. Ou cai a ligação, muitas vezes, quando tu tenta, ou o serviço indisponível também. E a maioria, esse do cancelamento, eu acho muito importante, que a maioria tem novos pacotes, não sei o quê, um monte de coisa, mas cancelar não tem. É difícil, assim, os que tem bem visível, ou se tu entra no site, claro que a gente está falando de ligação, né, mas entrar no site é difícil. Claro que a empresa não vai jogar contra a sua própria marca, né, mas às vezes é algo importante e que vai logo atender a demanda do usuário e ele nem vai ficar chateado com aquela empresa, né. Agora, eu liguei para o serviço, queria cancelar e a única opção que não tem, pô, daí fica mais complicado. Só voltando um pouquinho antes, quando a gente falava... Só complementando essa tua fala, indo além, agora o cancelamento tem que ser imediato. Ah, eu tenho algumas mensalidades atrasadas do meu telefone, por exemplo, né, o consumidor está com a mensalidade atrasada, ele diz, ah, primeiro tem que colocar... Não pode condicionar o cancelamento a algum pagamento. A empresa que cobre depois esses valores, para depois, primeiro cancela e depois vai tratar da cobrança pelos meios administrativos e judiciais cabíveis. Não cabe condicionar uma coisa à outra, né. Só antes, quando a gente falava da fiscalização, se um consumidor não receber a resposta naqueles sete dias que é de prazo, ele também tem um local que ele pode fazer a reclamação? Ou aí fica mais complicado? Sim, eu recomendo, assim, primeiro, o Poder Judiciário está abarrotado de ações judiciais e preponderantemente, muitas vezes, dessas empresas aqui, do governo. Saiu até uma lista recentemente do CNJ tratando dos maiores litigantes do Poder Judiciário. E neles tu vai encontrar o próprio governo e essas, na grande maioria das vezes, essas empresas que estão vinculadas às obrigações do saque. Respondendo a tua pergunta, é recomendável que o consumidor primeiro vá direto à agência reguladora, está tratando de plano de saúde, vai direto na agência reguladora do plano de saúde. Está tratando de telefonia, vai direto na agência reguladora de telefonia. Passagem aérea, vai direto à agência reguladora. Agora, a grande maioria das vezes, essas agências reguladoras têm conseguido prestar uma resposta efetiva em relação a isso. Não deu certo ainda, o consumidor tem PROCON, tem Juizado Especial Cível, aí tem portais, como o Reclame Aqui, o próprio consumidor.gov, que é um órgão do governo, um site do governo que também permite-se fazer essas reclamações. São mecanismos administrativos antes de ir para a esfera judicial para buscar uma solução. Ricardo Cronides, que o governo, ou as autoridades, ou até mesmo os advogados que trabalham nessa área, que é o seu caso, acreditam que vai reduzir agora o número de reclamações com esse novo sistema em funcionamento, com mais tempo disponível, com maior prazo para a resposta também por parte da empresa? Tem esse objetivo, alguma meta traçada? Eu sou um otimista por natureza, eu acredito sempre que a gente, a sociedade vai evoluindo gradativamente. Nós estamos lidando com um setor bem complicado, acredito que o que mais traria resultado, ao invés de, claro que a normatização é importante, seria, como eu disse, reduzir um pouco o monopólio. Vamos ver, por exemplo, empresas de telefonia, né? Nós temos três grandes empresas de telefonia, a outra veio a passar por uma recuperação judicial, então são quatro grandes empresas de telefonia, digamos assim, e, ao vendo o maior número, isso, o próprio mercado começa a regular essas questões, porque eles se tornam, eles têm que atrair o consumidor com boas respostas. Essas normas, para te responder se de fato vai trazer a solução, vai depender daquilo que tu referiste antes, se vai haver a fiscalização efetiva por parte dos órgãos fiscalizadores. É isso que vai ser determinante, senão vai ser apenas uma norma, uma letra fria e morta da... mais uma que não traga resultado, né? Tá certo, Ricardo. Eu acho que é um assunto que rende muito ainda, né? Mas a gente agradece a sua presença aqui. Eu vou te falar mais uma coisa, talvez você vai gostar, Gabriela. Também não pode mais musiquinha. Ó, essa é boa. Aquela musiquinha chata também não pode mais, a não ser um áudio para explicar os direitos dos consumidores ou a explicação do próprio menu ali. Porque às vezes a gente ficava lá escutando aquela música há algum tempo, né? Então, essa novidade é boa, gostei. Ricardo, obrigada pela sua presença aqui, pelas informações, e que são importantes, com certeza envolve todo mundo, né? Não tem quem algum dia não precisou de um saque, não precisou de algum atendimento e que deixou a desejar, e outros que também tiveram a demanda atendida. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, Ricardo. Um abraço, Gabriela. E um bom final de semana a todos.